Oi, oi galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou o professor Lucas Gadelha, já estamos na nossa 25ª aula para o nono ano do ensino fundamental. Na aula de hoje a gente vai discutir um tema que a gente já discutiu em outras aulas, mas vai ver mais profundamente qual a importância dele. A gente vai ver basicamente qual que é a grande importância dos direitos humanos para a nossa sociedade. A gente já viu em aulas passadas como que surge essa nomenclatura de direitos humanos, já que os direitos humanos são direitos que permeiam a vida desde os primeiros homens e as primeiras civilizações. A gente viu também já a criação da ONU, a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a gente vai ver um pouquinho novamente disso e qual que é a importância desses direitos humanos, principalmente nesse debate que a gente está vivendo atualmente no nosso mundo, tá bom? Então observem aí a importância dos direitos humanos. O atual cenário político e social no país tem tornado os direitos humanos um dos assuntos mais importantes em discussões políticas. Nas redes sociais também é um dos temas mais comentados, principalmente em época de eleições. Enquanto alguns grupos apoiam o movimento democrático, outros criticam e desconsideram a real importância dos direitos humanos no Brasil e em outros países. Então basicamente a gente viu essa, está vivendo essa discussão de respeito aos direitos humanos, de desrespeito aos direitos humanos, umas pessoas que dizem que direitos humanos só servem para defender bandido, outras que não, as outras pessoas que entendem a importância dos direitos humanos. Então a gente tem muito esse debate presente na nossa vida atualmente, tá bom? Continuando, observem aí. Nosso país tem uma dívida histórica com alguns grupos de pessoas, as minorias, que não recebem essa denominação por existirem menor número, se comparadas ao restante da população, mas porque estariam totalmente desamparadas e sem a ajuda do Estado. É o caso da população negra, por exemplo, que chegou ao Brasil para ser escravizada e que após a abolição da escravatura não recebeu do governo o suporte necessário para viver com dignidade sem ser às margens da sociedade. Os direitos humanos surgem, então, como uma forma de amparar os mais diversos grupos que habitam o nosso país, algo que é garantido em um dos capítulos mais extensos da nossa Constituição de 1988. No artigo 1º, ela consagra o princípio da cidadania, da dignidade, da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Então, a gente tem já aí de cara algumas discussões. Primeiro, o nosso país, a gente trabalhando agora especificamente a nossa nação, o nosso Brasil, ele tem uma dívida histórica muito grande com diversas populações, com os indígenas e com os negros, principalmente. Quando a gente fala que essas populações, elas são encaixadas no termo de minorias, não é porque elas estão em menor número na nossa sociedade. Muito pelo contrário, os negros representam mais de 50% da nossa população. Então, eles são considerados minorias por não terem o amparo necessário que o Estado deveria dar. E a gente não está falando aqui de uma questão de privilégio ou de uma questão de ter mais direitos que as outras populações, mas de uma questão de ter as suas oportunidades medidas igualmente aos demais. Certo? Então, a gente tem ainda no nosso país um desfalque muito grande nesse sentido. Apesar das leis que a gente já discutiu aqui, apesar da nossa Constituição trazer o artigo que fala que todos somos iguais perante a lei, isso não é, na prática, tida como algo que é realmente efetivo. Certo? Então, continuando, observem aí. Aí a gente tem o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente já discutiu aqui. Mas vamos relembrar um pouquinho. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história dos direitos humanos. Foi estabelecida em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. À época, composta por 58 Estados-membros, entre eles o próprio Brasil. Ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Desde sua adoção, em 1948, a Declaração foi traduzida em mais de 500 idiomas, o documento mais traduzido do mundo, e inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, ela é importantíssima, é um marco importante na nossa história, porque ela vem para oficializar aquilo que já há muito tempo deveria existir. Quando a gente viu, por exemplo, lá no século XVIII, com toda a Revolução Francesa e o surgimento da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a gente viu que ali a gente já tinha meio que caracterizado quais seriam os direitos que nós, como humanos, teríamos que ter. Então, alguns daqueles direitos que estavam nessa Declaração lá no século XVIII ainda são direitos que foram transformados em universais, porque, como a própria Declaração já diz, nesse período era a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, as mulheres não tinham esses direitos, as crianças, tudo aquilo que não se encaixava nesse grupo de homens privilegiados não tinham acesso a esses direitos. Continuando, observem aí. Eu trouxe alguns artigos dessa Declaração dos Direitos Humanos, que é a Declaração imposta pela ONU no ano de 1948. Não imposta, mas concretizada. Aí a gente tem o artigo primeiro, que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Esses artigos, eles inspiram, claro, que a nossa Constituição, por exemplo. Muitos das nossas leis que estão presentes na nossa Constituição, principalmente nesse aspecto de cidadania, elas também são inspiradas nessa Declaração. Então, é um documento muito importante que vai ser um marco dentro dessa democracia cidadã que a gente tem no nosso país. Continuando, aí tem um artigo, são 30 artigos dessa Declaração. Eu trouxe alguns para a gente ver. Tem um artigo 2 que diz que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, basicamente, todo mundo é igual perante a lei e tem os mesmos direitos, certo? Mas aí fica um questionamento. E aquelas populações que são tidas como minorias, que a gente falou agora há pouco, que elas não têm, não recebem os mesmos direitos, que inclusive montam grupos que são chamados de movimentos sociais para reivindicar esses direitos. Elas não se encaixam aí nesse artigo que diz que todo ser humano tem capacidade de gozar o seu direito sem qualquer distinção? Por que que essas populações, elas não têm acesso aos mesmos direitos e às mesmas garantias e às mesmas oportunidades que as outras populações? Por exemplo, quando a gente fala da população negra, eles não têm o mesmo acesso porque eles vieram para cá na condição de escravos, certo? Então, eles foram escravizados. Então, eles já estão nessa condição tido como inferiores aos brancos. E aí, mesmo após a abolição da escravatura, a gente não teve um amparato para essa população. Então, eles não foram inseridos na sociedade. Eles foram cada vez mais marginalizados. Então, é uma luta histórica que vem e se perpetua até os dias atuais. Continuando aí, tem o artigo 3 que diz que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. O artigo 4 que diz que ninguém será mantido em escravidão ou servidão e à escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. O artigo 5 que diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. O artigo 7 que diz que todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direitos à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. O artigo 9 que diz que ninguém será arbitrariamente preso detido ou exilado, ou seja, sem justificativa. O artigo 13 que diz que todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. E todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. É claro que todos esses artigos, eles têm condições, certo? Não é algo que você tem. É claro que são o que a gente chama de direitos humanos, são direitos que não podem ser retirados da gente, mas cada um vai ter suas condições de acontecimento e de perpetuamento. E aí tem mais outros três artigos, como eu falei para vocês, são 30 artigos que tem nessa declaração, mas aí eu trouxe alguns, e aí tem mais três. O artigo 18 que diz que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião, e esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. O artigo 24 que diz que todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável de horas de trabalho e férias remuneradas periódicas. E o artigo 30 que diz que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, muito pelo contrário, os Estados têm que trabalhar para cada vez mais incentivar que esses direitos sejam cumpridos e não sejam descumpridos e violados. Então, a gente tem um trabalho muito grande como sociedade, como cidadãos, de fazer com que essas declarações, esses artigos que tem aí, que são fundamentais, esses direitos fundamentais, eles sejam cumpridos na nossa sociedade. Então, não é só o papel do Estado, é claro que o Estado tem um papel majoritário, porque é ele quem permeia o que vai acontecer e como vai acontecer, mas nós, como cidadãos, também temos esse papel e essa capacidade de garantir que esses direitos sejam cumpridos, certo? E aí, por último, temos a conscientização. A transformação dos direitos humanos em normas jurídicas significa o reconhecimento da igualdade de todos perante a lei. Ao mesmo tempo, não exclui a necessidade de tratamento específicos a grupos mais vulneráveis. Foi o que a gente acabou de discutir aqui com a questão da população negra. Então, apesar de a realidade ainda estar marcada por beneficiar alguns em detenimento de outros, algo que acontece desde o surgimento da nossa nação é dever do Estado promover a igualdade. Isso inclui o direito à vida, a liberdade de opinião e de expressão, a educação, ao trabalho e entre outros pontos. Certo? Então, vamos fazer aqui duas questões rápidas para a gente tentar fixar melhor essa importância desses direitos humanos. Primeiro, a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, avalie as proposições a seguir. 1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que delimita os direitos fundamentais do ser humano. 2. Lista direitos cujo respeito e observância universal devem ser promovidos pelos Estados-membros da Organização das Nações Unidas. 3. Sua criação foi motivada especialmente para promover a observância dos direitos humanos fortemente abalados na Segunda Guerra Mundial. E 4. Criada em 1938, a Declaração foi assinada, à época, pelos mais de 180 Estados-membros da ONU. Então, dessas afirmativas, quais estão corretas? Estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3. A única que está errada é a afirmativa 4, que diz que foi criada em 1938, na verdade foi criada em 48, e que foi assinada por 190 Estados-membros, que na verdade foram 50 e um pouquinho, certo? Segunda questão, observe aí. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é incorreto afirmar que Gente, essa questão está muito óbvia, certo? É claro que a alternativa incorreta é a letra C, porque a Declaração diz que, em hipótese alguma, ninguém será submetido à tortura, castigo ou tratamento cruel, certo? Então, a alternativa C está incorreta. Então, galerinha, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender a importância dessa Declaração e a importância dos nossos direitos humanos, que vão muito além dessa Declaração. para ter acesso a essa aula, na íntegra, acesse a plataforma do Eduque, no site da Secretaria de Educação, e a gente vai ficando por aqui, tá bom? Tchau, tchau, e até uma próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.